Olá, crianças! Estamos nos preparando para mais uma Hora de Dormir. Mas antes, vamos fazer um checklist para ver se você está pronto. Vamos lá? Você já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou o pijama? Hum, se ainda faltou alguma coisa, dá um pause no vídeo que eu espero você. Pronto? Agora vamos lá! 13 de maio e o título do nosso devocional de hoje é Árvores Saudáveis Carol está regando uma planta. Você já fez isso? Algumas plantas crescem e se tornam grandes árvores. Elas precisam de água para crescer fortes e saudáveis. Algumas árvores dão frutas, como laranjas e maçãs. Da mesma forma que as árvores precisam de água, Nós precisamos da Bíblia. Ler a Bíblia nos ajuda a crescer para sermos como Jesus. Ajuda a entender como Deus quer que vivamos. Quando amamos e obedecemos a Deus, Somos como uma grande árvore que dá muitas frutas. Repitam comigo o versículo de hoje. Ele é como uma árvore plantada em um lugar com bastante água e que dá frutos no tempo certo. Salmos 1, 3 Agora vamos orar? Senhor, me ensine e eu não esqueço. Quero agradá-lo enquanto eu cresço. Agora você está pronto para dormir. Boa noite, crianças. Até amanhã. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto